Deus abençoou a gente Mandou nosso terceiro andinho Prepare o coração Vai começar o nosso chá A revelação Será que é um menino? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? Papai acha que é um menino As irmãs estão achando que é uma menina De qualquer jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor Não vai faltar colo Se você chorar A família inteira Está ansiosa pra você chegar Aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem a voz coruja, as irmãs pra brincar E titias babonas Deus mandou E aí? E aí? E aí? Quem é? E aí? Mãe, estão prontos pra saber? Mãe, estão prontos pra saber? Fala aí, Maria Estão ansiosa Estão prontos pra você chegar Aqui nessa família Todo mundo já tem a voz coruja, as irmãs pra brincar E titias babonas Deus mandou Deus mandou E aí? Não vai faltar amor Não vai faltar amor Não vai faltar colo Se você chorar Se você chorar A família inteira Está ansiosa pra você chegar Seja bem-vindo a Pnei A Pnei